E aí gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Convidar vocês pra gente poder fazer uma limpezinha aqui. Uma limpeza não, né? Eu vou lavar a banheira dela, porque tá toda empoeirada ali em cima. Eu vou lavar o suporte também. Então vem comigo, vamos conversar. Eu vou pegar aqui, o suporte dela tá aqui, tá vendo? Eu tenho que pegar ele. E vou ter que levantar aqui e pegar a banheira que tá aqui em cima do guarda-roupa dela. Aqui ó, deixa eu pegar pra vocês verem como que tá toda empoeirada. Aí ela vem com esse negócio aqui que eu tenho que colocar. E põe isso aqui também, que eu vou ter que dar uma... Eu ganhei essa banheira com muito carinho. Eu só dou uma limpadinha aqui mesmo. E eu vou ter que desinfectar ela, né? Porque tá... Os papéis aqui que a gente deixou. A mangueirinha dela tá aqui também. Isso aqui... Acho que isso aqui fica aqui, ó. Acho que é ali mesmo. Tá vendo? Tá cheio de poeira. Vamos dar uma limpeza nela, né? Vou pegar o suporte dela aqui. Tá ali no cantinho, tá vendo? Junto com a ringlete. Vou pegar ele aqui. Pra gente poder dar uma limpeza nele também. Isso pode ser bom para mim. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, Give me the impression that I won't scratch your surface. Se inscreva. 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 Aqui nessa parte tem uma madeira, tem um negócio de tirar leite, a gente vai... Aqui são as toalhas que eu deixei já todas lavadinhas, tá tudo lavado, graças a Deus. Essa aqui, toalha de banho, toalhinha de rosto, né? De coisa dela mesmo, de rosto. Aqui na parte de baixo ficou os lençóis. Ficou aqui também, é... Negócio de colocar, tampar ela, né? E nessa parte aqui de baixo é a bagunça, tem umas coisas aqui ainda que eu tenho que organizar e da cômoda dela ficou as fraldas, que a gente resolveu guardar aqui. Esse vídeo foi mais pra gente poder bater um papo, pra mostrar pra vocês as coisinhas dela e animar um pouquinho aí pra vocês também que tá gravidinha, que tá desanimada, levanta desse sofá, levanta dessa cama e vamos animar, vamos arrumar tudo pra chegada da nossa baby ou do nosso baby. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no meu canal, pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo aqui no meu canal.